Bola no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, a famosa Vila. E o Cano já roubou essa bola, clareou pro pé direito, bateu na trave! Bola caiu no soto, buscou bonito a menina, amaciou o soteudo, tentou o drible, mais um, ganhou, pé direito, GOOOOOOOL! Bola tocada na direita com o Pará, Pará pro Sanches, Marinho pedindo, Raniel também, levantamento, olha o soteudo, tentou meio de letra pra saída do Miguel. Catatau também, Marcelo foi lá pra primeira trave, levantamento, a bola vai no cano, sobrou com o Bastos, não tá valendo o lance. A arbitragem de campo, já no low-goal, 5 minutos, vai ter demissão de quem tá lá na cabine do VAL, 5 é recorde mundial, atenção Brasil, árbitro divide a ponta, GOOOOOOOL! 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 Do... Vasco! Pará recebe, Henrique vai chegando agora, Pará bateu pro gol! GOOOOOOOL! Agora passou à esquerda do gol! GOOOOOOOL! Autorizado, soteudo, com fé no pé! Miguel defendeu! Marinho pra bola, com fé no pé, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Uma cobrança fascinante! Miranda foi lá pra primeira trave, escanteio, Miranda tentou o desvio, jogadores reclamam de um toque. Tanto que o juiz agora pede pra esperar a cobrança lateral, porque se o jogo recomeçar, obviamente que ele não pode voltar atrás, né? E a gente tá vendo como foi o lance, e agora o Alisson que tá na jogada, tenta a cabeçada, a bola desvia no Bastos e bate na mão esquerda dele, a gente tá vendo a repetição que está sendo mostrada pra ele, em dois ângulos diferentes, pra que ele tenha dimensão do movimento do braço. Olha lá, gente, é o Alisson que tá na jogada. Bora, toca no Felipe Bastos. E aí? Marca pênalti ou não marca pênalti? Vamos ver! Atenção, ouvintes do Brasil! Telespectadores ligados na Globo! É pênalti pro Vasco! Marca Rodrigo D'Alonso Ferreira! Tá 2 a 1 pro Santos! Autorizado! Partiu Germancano com fé no pé! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De artilheiro, com a precisão de sempre! имоimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeime Tchau.